A hora que parar, deixa eu filmar ali, né? É só apertar reset, aí você aperta reset Não, porque vai aparecer colocar carvão Não, tô falando se não funcionar Fudeu, gente Fudeu, vai, para, 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 para essa porra, caralho Parou? Sineraliza Não foi, não Não ativou? Não ativou, não E tá onde? Nossa, parou Não, mas vocês nem avisaram, caralho É o ano, hein, mano Só tô eu olhando aqui, caralho Eu tava olhando lá, caralho Não, para de baixar lá Abaixa, mano Não, é só apertar reset e descer manual Fudeu de novo essa porra Dá até dois Não sobe mais, não, mano E aí, vai no controle manual Mas qual que é? É escrito na tela Como isso, não é? Fiquei, fica... Tchau, tchau.